Da janela vez o mar Da janela vez o mar Eu vou chegar com braços abertos. Eu vou chegar com braços abertos. Eu vim para a França em 1966, onde comecei a trabalhar nas obras, como aprendiz, a seguir comecei a trabalhar como chofer de caminhão, a seguir como maquinista, conduzir máquinas, e a partir dali lancei-me por minha conta. Onde fez esta empresa há 25 anos. Comecei com esta empresa há 25 anos, criei os meus filhos, e a partir dali os meus filhos agora é que são os proprietários da empresa. Quando era menino não sonhava nada disso. Eu era labrador, trabalhava com os meus pais nas terras. Foi o azar que fez isto. Talvez sou um português que faça parte das empresas portuguesas que já há certos anos há certas implantações em França, como conheço vários. Armando Lopes, José Lopes, conheço Martó, o Diamantino Martó, outros conheço Sousa, Sousa Freiras, conheço muitos portugueses. Não tenho ligação muito com eles, não tenho ligação muito com eles, não tenho ligação muito com eles. Especialmente não. Agradeço a um irmão que me deu a mão para vir para cá, mas nada. A partir dali, conheci várias pessoas que me deram a mão, cá em França também. O Armando Lopes, que é um indivíduo que conheço bem, o irmão José, e outras pessoas, e franceses também, não é só portugueses. Também há muitos franceses que me ajudaram bem na vida. Eu não. Eu sou uma pessoa que estudei pouco. Sou uma pessoa que trabalhei muito com as minhas mãos e consegui na vida fazer alguma coisa. O Armando Lopes, que é um indivíduo que conheço bem, o irmão José, e 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 o irmão José. Há muitos que são direitos, sou amigo delas, e gosto de os viver a andar para a frente. E os outros devem fazer a melhor coisa por mim. Não, porque o tempo me deu para isso e gosto de ouvir músicas. Tónica Reira é um indivíduo que gosta muito de ouvir cantar. e outro, não é só ele eu gosto muito de ouvir o folclórico do nosso país gosto de de ver firmes de cowboy que agora já não existe agora é só firmes policiais não presta ser português é ser compatriota é gostar do seu país eu sou um indivíduo gosto muito de Portugal mas Portugal a mim não me deu nada estou aqui hoje é graças à França Portugal mas gosto de ir a Portugal passar férias tenho investido bastante em Portugal é um país que eu gosto muito e para já é o meu país que eu para já sou português e serei português até o dia da morte mudava muito mudava muito ser mais sérios sobretudo muitos estão em Portugal que vêm para cá é ser mais sérios e ser mais corretos na vida porque o povo português ouve-se muito falar que é fraco pagador isso é muito fraco para nós portugueses quando você diz aqui os franceses ouvem falar o português que é mal pagador não é bom isso é uma coisa que eu gostava de mudar nos portugueses mas para se portar mais sério ser mais corretos corretos na vida porque se uma pessoa não é corretos na vida não vai a lado nenhum é só que uma pessoa sendo corretos na vida consegue ir sempre para a frente que é o português que é é que é